Gente, a próxima data importante para o comércio é o dia das mães, né? De acordo com uma pesquisa divulgada nesta semana, essa data deve movimentar mais de 10 milhões de reais no comércio de Três Lagoas. Mas os Três Lagoenses ainda não sabem o que vão comprar para as mães. Você já pensou no que dar de presente para a sua mãe? Ainda não? Não. Ai, meu Deus. Mas o que você leva em consideração quando você vai comprar o presente de sua mãe? Pergunta para ela, per... Não, eu não pergunto. Eu procuro saber mais ou menos sondar o que ela quer. Ainda não, mas tem que começar a olhar já, né? Quando você vai comprar o presente, o que você leva em consideração? Ah, eu tento pensar o que ela gosta e acho que é isso. Então, eu vou comprar para ela um chocolate, que ela gosta muito de chocolate, né? Então, creio que vai ser uma boa surpresa para ela. O dia das mães, assim como a Páscoa e o Natal, é uma ótima oportunidade para presentear pessoas queridas. Além disso, para o comércio, a data significa uma chance de faturar um pouco mais. O SEBRAE e a Fê Comércio do Mato Grosso do Sul divulgaram uma pesquisa sobre as intenções de consumo dos moradores do Estado no Dia das Mães. De acordo com a pesquisa, deverão ser movimentados em Três Lagoas 10 milhões de reais. Em geral, a expectativa é que as vendas deste ano sejam melhores que as do ano passado. A porcentagem das pessoas que vão comprar presente para as mães diminuiu. De 75% no ano passado, caiu para 60% este ano. Em compensação, os filhos vão gastar um pouco mais com os presentes. R$ 255 deve ser o gasto médio em 2023. E o ano passado, em 2022, ficou em R$ 195. Entre comemorações e presentes, o Estado deve movimentar quase 500 milhões de reais. Este valor é 37% maior do que do ano passado. O gasto médio total deve ser de R$ 440. Uma boa parte dos consumidores, cerca de 40%, não vai arriscar no presente e pretende comprar algo que tenha sido escolhido pela própria mãe. 27% dos consumidores afirmaram que vão comprar roupas para suas mães. Perfumes e cosméticos aparecem em segundo lugar com 21%. No Estado, a maioria vai fazer compras presencialmente. Apenas 16% prefere comprar online. O programa preferido para celebrar a data ainda é o almoço com a família reunida, com 86% das escolhas. A gente planeja fazer um almoço e reunir os familiares e comemorar todos juntos essa data tão especial.